Música Mas você prepara pra pescar? Começa a chuva Tá bom, bora lá Vê lá pescador Essa chuvinha vai atrapalhar? Essa garoinha? Essa garoinha não vai atrapalhar não, rapaz Bora Aumaui, aumaui, aumaui Vê o sol, rapaziada Bota a cara no sol Aumaui, 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 aumaui... Aumaui, 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 aumaui... Aumaui, aumaui... Achei, aumaui, aumaui... Nasqueirinha... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Espetinho. Aí, ó. Mostra aí, César. Espetinho da hora. Peixinha de cerveja tá ali. O rio tá lá, ó. Mostra o rio lá. Olha lá os pescadores. Os pescadores. Eu e o César já pegamos cada um três tucunaréna e veio acender a churrasqueira aqui. É nóis. Alô, caipira! Nove horas da manhã, dia seis do seis. Fogo na grelha. Dá um joinha aí. Dá um joinha aí. Dá um joinha, Léo. Uhul! Uhul! A bola Aí mano, que da hora Churrasquinho, riozão lá Marinha tá na mão Isso aí Fazer o arroz lá, chega aí Foi sua vez, Iba Ixi, olha o alho queimando, sabe Olha aí o alho queimando já, mano Olha aí o alho já queimando E a caveirona preparando comigo Iba, Iba tá Foi um leu Linguiçinha caseira Olha os pescadores de ilusão aí Arrozinho no fogo Churrasquito Pescador de ilusão WhatsApp Pegou quantos já, tia? Ah, peguei um quatro E você, Otário? Ah, eu peguei acho que todos os peixes do rio Só que o rio estão perdidos Ah, eu peguei mais que você É verdade, ele pegou mais É verdade, ele pegou mais que está É verdade, ele pegou mais que isso É verdade, ele pegou mais que ele E aí